Música Oh 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 Meu amor Que bom você chegou Meu amor Meu coração se alegrou Quero aproveitar o dia Só na sua companhia Sentir o seu perfume Dormir junto todo dia Quero beijos e abraços Mulher apaixonada Sentir o seu calor Então fica Vem cá Nosso encontro é tão raro Então fica Vem cá Nosso amor É tão nosso Então fica Vem cá Não canso de dizer Eu só Quero você Você Meu amor Que bom Você chegou Meu amor Meu coração se alegrou Quero aproveitar o dia Só na sua companhia Só na sua companhia Quero dizer Eu só Quero você Tiver Oh 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 Oh, 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 oh Então fica, vem cá Nosso encontro é tão raro Então fica, vem cá Nosso amor é tão nosso Então fica, vem cá Não canso de dizer Eu só quero você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh